Hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, será que existe mesmo a pessoa certa para namorar, para se casar? Eu não acredito nisso, eu acredito que existem pessoas que queiram fazer dar certo o namoro, que queiram fazer dar certo o casamento e olha, não existem pessoas perfeitas, existem pessoas com menos defeito e é por isso que precisamos ter sabedoria para saber escolher a pessoa que tenha menos defeito e que queira fazer dar certo o namoro, que queira fazer dar certo o casamento. Agora me diga aí, você acredita que existe a pessoa certa para namorar, que existe a pessoa certa para se casar, me diga aí e envie esse vídeo para sua amiga, envie esse vídeo para o seu amigo, envie para quem você ama.